A Liz faz uma pergunta muito interessante aqui também sobre carcinomatose peritonial. Primeiro, o que é carcinomatose peritonial? E aí ela pergunta se na carcinomatose peritonial se pode usar a imunoterapia e qual é o melhor tratamento para esse tipo de câncer. Aí aqui ela fala que o dela é no peritônio, mas veio do ovário. Então eu vou explicar para vocês o que é carcinomatose peritonial primeiramente e depois contar para vocês se na carcinomatose peritonial é vinda do câncer de ovário, se nós podemos, se é indicado, utilizar a imunoterapia. A carcinomatose peritonial é quando o câncer atinge o peritônio. O peritônio, ele é uma capinha que vai recobrir os órgãos abdominais. Portanto, existem alguns tipos de cânceres que ficam no abdômen e o ovário é um deles que podem disseminar para essa capinha chamada peritônio que envolve os órgãos abdominais. Dando o que nós chamamos então de carcinomatose peritonial, que é como se fosse uma inflamação do peritônio causada pelas células neoplásicas. Quais são os sintomas da carcinomatose peritonial? Principalmente o aumento do volume abdominal e aquela famosa água na barriga, também conhecida como acite. Essa água na barriga, esse líquido, é provocado pelas células tumorais, que são as células que produzem esse líquido acítico. E como é que trata a carcinomatose peritonial? Depende então do tipo do câncer primário. Por quê? O peritônio é um foco da metástase, mas eu posso ter carcinomatose peritonial relacionada a vários tipos de cânceres, como por exemplo, pâncreas, intestino, mama. Mas se tratando de um câncer de ovário, que é o que a Liz cita aqui pra gente na pergunta dela, a imunoterapia ainda não é indicada para o tratamento do câncer de ovário metastático pro peritônio. Eu gosto sempre de falar quando que esse vídeo está sendo gravado, quando que essa live está sendo feita. É no dia 17 de janeiro de 2023. Por quê? As pessoas podem ver esse vídeo no YouTube depois, em um outro momento, daqui a anos, onde essa informação que eu estou passando hoje pode não ser mais verdade daqui a alguns anos, porque a medicina evolui. Vou dar uma paradinha aqui, e já vou contar pra vocês como é que é o tratamento do câncer de ovário metastático pro peritônio. E vou pedir pra vocês que vão me ver depois pelo YouTube. Deixem um like. Se não estão inscritos ainda no canal, se inscrevam, ativem o sininho das notificações, compartilhem essa live, compartilhem essas informações e deixem comentários. Mas voltando ao nosso tratamento sobre o câncer de ovário com carcinomatose peritonial, primeiramente, o que é preciso investigar? Se existe a presença da mutação BRCA1, BRCA2, tanto no sangue, ou seja, uma mutação genética familiar, a pesquisa feita através de um exame de sangue, muito simples, assim como caso a paciente não tenha essa mutação genética neste exame germinativo que a gente fala nesse exame de sangue, existe como também fazer essa pesquisa dessas mutações através da análise do tumor, que a gente fala que é a pesquisa somática das mutações. É muito importante fazer essa pesquisa porque hoje nós já temos medicamentos chamados inibidores de PARP e no Brasil nós temos dois, que são muito eficazes no tratamento desse tipo de câncer de ovário. Os medicamentos que nós temos no Brasil são o Olaparibe e o Niraparibe. E aqui eu deixo claro que sempre que eu cito medicamentos não existe nenhum conflito de interesse, que o objetivo aqui é sempre passar informações de qualidade, informações que salvam vidas, tá? A imunoterapia ainda não mostrou benefícios para o tratamento do câncer de ovário. Por isso, ainda não é utilizado. A imunoterapia Legenda por Sônia Ruberti